Aécio Neves desiste de se candidatar ao Senado por Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Minas Gerais precisa melhorar um pouquinho aí seus candidatos ao Senado aí, né, Minas Gerais? Hoje, nas redes sociais do Piauí, tem um vídeo denúncia. Um vídeo denúncia, eu vou colocar pra você aqui o vídeo denúncia, eu quero que você ouça. Quanto era pra carro? R$200. Tu recebeu quanto? R$200. E pedestre, né, quanto? R$50, se você recebeu. R$50, eu. Tu recebeu R$50? R$50. Pra ir lá no Lula? Pra ir pra casa aquele ladrão lá. Eu não vou não, eu não vou não. Vai não, né? É o mesmo dinheiro, agora estamos no bolso. Tu recebeu... Olá, todos do canal WebMídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Vocês que sempre nos acompanham aqui pela página da WebMídia. É uma honra ter vocês sempre aqui assistindo os nossos conteúdos, os nossos vídeos, tá? As mensagens que o pastor Sandro Rocha sempre está trazendo aí pros irmãos. E nesse vídeo de hoje aí, irmãos, eu achei interessante com o pessoal ali, né, que recebeu um dinheiro, né, pra poder estar ali na caminhada, na carreata ali do Lula, tá? E o pessoal pegaram o dinheiro e não foram, tá? O pastor vai até explicar sobre esse assunto. E também sobre a desistência aí do Aécio Neve, né? Nada, eu não consegui ver em algumas matérias aqui, eu tentei pesquisar pra ver se era verdadeiramente, mas ainda não apareceu nada. Mas o pastor tem informação aí, precisa, tá? Porque assim, ele tem muitos amigos, né, nesse meio aí, que sempre passam informações aí. Então peço a vocês que vejam, tá? Esse vídeo na íntegra. Peço a vocês que, se você ainda não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas, tá bom? Eu vou voltar o vídeo aqui, irmãos, porque no finalzinho, tá? Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor e também aí eu vou fazer alguns pedidos pros irmãos, tá bom? Fique aí e veja esse vídeo na íntegra e não pule o vídeo, irmãos, veja completo. Não pule pra que você possa entender o teor desse conteúdo, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Aécio Neves desiste de se candidatar ao Senado por Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Minas Gerais precisa melhorar um pouquinho aí seus candidatos ao Senado aí, né, Minas Gerais? Cadê os mineiros aí? Cadê os mineiros? Fala o Aisson, nós tá aqui. Cadê os mineiros aí? Aécio Neves vai tentar uma reeleição para deputado federal. Ele só vai conseguir se você votar nele, né? Se você não votar. Né? Aí ele não consegue. Não é isso, irmão? Aí ele não vai conseguir. Hoje nas redes sociais do Piauí tem um vídeo denúncia. Um vídeo denúncia. Eu vou colocar pra você aqui o vídeo denúncia. Eu quero que você ouça. Tá aí. Quanto era pra carro? 200. Tu recebeu quanto? 200. E pedestre é quanto? Se você recebeu. 50, eu. Tu recebeu 50 reais? 50 reais. Pra ir lá no Lula? Pra ir pra casa daquele ladrão lá. Eu não vou não, eu não vou não. Vai não, né? Aí vem o dinheiro, agora estamos no bolso. Tu recebeu 200, quanto? Não, agora eu recebo 50. E ele volta a 100. Mota é 100. Mota é quanto? Piauí. Piauí. Esse Lula tem moral mesmo, viu? Eita, ladrão. 200 conto pra um carro, 50 pra pedestre e 100 pra moto. 100 pra moto. Tá bom. Tá vendo aí, né, Fran? Isso é aqui no Piauí. Estão denunciando que no Piauí eles foram, receberam aí 200 reais pra levar o carro numa passeata a favor do Lula. A moto era 150 reais, né? E a moto 150 reais e se fosse a pé, 50 reais por cabeça pra participar da passeata do Lula. Estão denunciando aqui. E a parte legal do vídeo, que eu vejo, tá aí nas nossas redes sociais, eles vão estar disponíveis aí também, né? A parte mais legal disso aí é que os caras pegaram o dinheiro e não foram, né? Pegou o dinheiro, abasteceu o carro e não foi. Não foi. Se você quiser esses vídeos, esses vídeos vão estar no Telegram da nossa igreja, tá? Os vídeos que eu tô mostrando aqui, eles estão no Telegram aqui da nossa igreja, tá? Eu tô passando aqui já pra irmã Aldrin o vídeo e ele vai então pro Telegram da nossa igreja, ele fica inclusive com uma segurança lá, se nós fomos chamados na justiça pra falar, né? Aí tá ali, já tô mandando aqui, tanto da Mara Lima quanto o vídeo aqui do Telegram, eu sugiro que você copie e compartilhe ele, né? Principalmente aí no Twitter. Já falei pra você, se você quiser seguir o pastor no Twitter, é Maurício Rocha 70 no Twitter, tá? O Twitter do pastor é Maurício Rocha 70. Eu não tô utilizando o Facebook, o meu Instagram, né? A gente fez um novo, tá com um novo endereço que o meu Instagram foi roubado, né? E eu até tava com vontade de falar umas coisas sobre isso, mas eu não vou falar, né? Porque eu não vou falar. Então esse foi o vídeo, irmãos. Foi um vídeo rápido, você pode observar, tá? Eu agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo até o fim. Peço a vocês que ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, e compartilhe ao máximo de pessoas. Também aqui eu quero deixar uma palavra, tá? De Deus para o seu coração, para que você possa meditar. É uma palavra bastante abençoada, que se encontra no livro de Números, Números 6, do 24 até o 26, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te dê paz, que Deus abençoe sua vida sempre. Eu sei que tem pessoas que sempre pedem oração, pessoas que sempre aí necessitam de oração, até mesmo pedem oração para uma cura, para algo espiritual, para uma parte financeira da sua vida que tá precisando. Então assim, irmãos, não desista, Deus está com você, Deus sempre tá te guiando, Deus sempre tá do seu lado. Só basta você começar a praticar o que Deus ensinou. Porque às vezes pensamos, pensamos que Deus desistiu de nós, mas Deus nunca desistiu de você. A palavra do Senhor em Salmo 115 fala, Mas entenda que a palavra também fala que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Deus está no céu e ele faz do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Então, às vezes procuramos Deus, procuramos Deus e Deus sempre está conosco. Mas às vezes deixamos de praticar a vontade de Deus e deixamos Deus de lado. Então, para que você possa meditar, Deus sempre vai dar paz ao seu coração, Deus sempre vai estar com você, porque Deus nunca desiste de você. Às vezes o homem se afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta do homem. Deus sempre quer salvar você, Deus sempre quer salvar a sua família. Então, não desista, ore, busque o Senhor. Ore a Deus e diga, Deus, estou aqui pronto para fazer a sua vontade. Diga assim, Deus, eu estou aqui. Eu sei que você que está aí me assistindo agora, você tem o seu coração, um coração quebrantado. Eu sei que você tem esse coração, um coração limpo. Então, se você tem um coração limpo, eu acredito que Deus habita em você. Eu acredito que você que tem um coração limpo, Deus habita no seu coração. Eu sei que pessoas hoje, por causa do capitalismo, que sempre aumenta todos os dias, todo instante, toda hora, o dinheiro está acabando, está acabando com o homem. Ter riquezas, irmãos, não é pecado, mas às vezes o coração do homem fica muito fixado na questão do dinheiro. Então, eu oro a Deus para que Deus possa abençoar a vida, a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, tá? Por ter assistido esse vídeo até o fim. E eu pergunto a vocês novamente, se você ainda não é inscrito, se você não segue nossa página, dê essa força, se inscreva no canal, siga nossa página, vá lá também, siga o nosso Instagram, o que é muito importante para nós, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Eu gostaria de agradecer a todos.